Lute contra mim, não adormeça, grite algo ruim, me mostra fera, mas não descansa aqui, mas espera, já era, lute contra mim, não me proteja, arco os teus faróis, me managas, esquece o coração, esmaga, apaga, nosso amor acaba de morrer. Te peço, deixe afogar a embarcação, de glória, vamos embora daqui, morrerem sempre ao fim. Lute contra mim, não me proteja, arco os teus faróis, com mil adagas, Esquece o coração, esmaga, apaga, nosso amor acaba de morrer. Te peço, deixe afogar a embarcação, de glória, vamos embora daqui, morrerem sempre ao fim. Te peço, deixe afogar a embarcação, de glória, vamos embora daqui, morrerem sempre ao fim. Lute contra mim, não me proteja, arco os teus faróis, com mil adagas, Lute contra mim, não me proteja, arco os teus faróis, com mil adagas, Mostra faráis, com mil adagas, 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 com mil adagas. Obrigado.